Pessoas, mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos! E hoje eu vim compartilhar com vocês como é que eu faço o Afropuff no meu cabelo. É um penteado rápido, fácil e prático. Meu cabelo está bagunçado, preciso sair. E eu vim compartilhar aqui rapidinho com vocês. Eu uso essa borrachinha, eu dou duas voltas. Essa borrachinha você encontra na loja de 1,99. Eu tenho várias aqui. E você vai precisar também do pente-garfo. Você vai tirar o fator encolimento do seu cabelo, dando essa arrumada no seu cabelo. Porque o cabelo crespo tem bastante fator encolimento, então você vai tirar todo, vai dar essa ajeitadinha. E depois você vem com um borrifador. Eu vou utilizar apenas água, mas se você quiser fazer aquela misturinha que eu já ensinei aqui no canal, você faz aquela misturinha e vai passando no cabelo. Como eu não tenho nenhuma misturinha pronta aqui, eu vou usar apenas água mesmo. E depois que eu faço todo o processo de borrifar o cabelo, eu venho com a escova. Eu não gosto dessa escova. Eu gosto dessa amarelinha. Eu acho aquela outra preta, ela puxa muito o cabelo. E essa amarelinha puxa o meu cabelo todo pra trás, sem embaraçar. É impressionante. E eu simplesmente amo essa escova. Essa escovinha amarelinha, ela não é de cabelo. Mas ela puxa o cabelo pra trás e não embaraça. Como vocês podem ver. Ela faz todo esse processo. E as outras que é feita pra cabelo, puxa o cabelo e embola no cabelo. E essa que não é feita pra cabelo, deu super certo no meu cabelo. Eu vou usar o gel da capicilinha agora. Vou passar em todas as extremidades do cabelo, onde eu passei a escova. Eu passo em pouca quantidade, só pra dar uma acalmada no cabelo. Lembrando que eu também não borrifo água nas pontas do cabelo. É só aí onde você está vendo. Agora eu passo uma segunda rodada. Vou passando de novo a escova. E agora eu venho com essa borrachinha. Eu vou dar duas voltas, como vocês podem ver. Eu vou passar duas voltas. E venho com ela, aos poucos, né? Puxando, pra não puxar o cabelo. Eu coloco atrás da orelha e vou puxando para a nuca. E outra coisa, você tem que puxar bastante. Essa borrachinha tem que ficar presa apenas no cabelo. E não na sua cabeça. Isso porque se você deixar ela presa na cabeça, aperta e dá dor de cabeça ao longo prazo. Então, você vai puxando, vai puxando. Quando você sentir que já saiu da sua cabeça, ela tem que ficar presa apenas no seu cabelo. Aí você vai ajeitando, deixando do seu jeito. Você pega o pente garfo e vai dando uma ajeitada, uma arrumada. Super rápido e prático. E eu sempre uso um acessóriozinho. Pra dar um charme. Se você quiser, você pode usar também. Se não, o seu Afropuff já está pronto. Eu uso porque eu acho que fica perfeito, fica legal. E aí dá uma diferenciada, fica bonito. Você pode usar esse acessório. Você encontra também na loja de R$ 1,99. E esse foi o vídeo. Obrigada por ter assistido. Beijos, tchau. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!